Marcos, ao vivo, China caiu num cartucho, viu Marcos? Exatamente, Marcelo, mais de 200 policiais estão durante essa operação, nesta quarta-feira. Ao meu lado, a delegada geral da Polícia Civil, Luísa Brito, para trazer informações sobre esse ponto de partida, onde começou essas investigações. Essas investigações, elas começaram há 22 meses atrás, já estamos na décima fase. A partir de informações que nós obtivemos de que indivíduos dentro do presídio continuavam a determinar o tráfico de drogas na região da Orla de Salvador e também o cometimento de crimes contra o patrimônio. Com isso, nós conseguimos provas, solicitamos ao judiciário, foi expedido os mandados e hoje nós conseguimos alcançar 20 indivíduos. 19 deles foram presos pela polícia ou infelizmente confrontou com as nossas equipes e veio a óbito. Mas fizemos prisões importantes, inclusive de indivíduos que estavam dentro do presídio. Delegada, a gente sabe que nessa prisão, no presídio de Salvador, foram presos pegados armas, foram armas, celulares. Quais foram os objetos que foram apreendidos nessa operação? Dentro do presídio, nós obtivemos quatro celulares e vários cadernos de anotações. Essas anotações deixam claro que de dentro eles comandavam uma operação criminosa, ou seja, determinavam não só a venda, mas determinavam o que ia fazer, o que. Então, muito importante isso, porque dá uma visão muito clara, principalmente, para o judiciário, qual era a participação de cada um desses indivíduos. Delegada, muito obrigado. Marcelo, seguimos aqui acompanhando toda a operação da Polícia Civil e apreendidos. Mais de 20 policiais estão durante esta operação e mais de 13 homens foram presos durante a operação da Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.